Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago dicas práticas para quem quer ter uma decoração equilibrada no ponto. Quer saber como fazer isso na sua casa? Então vem comigo conferir as informações do vídeo de hoje A harmonia na decoração não é algo que a gente tem que ter um ambiente todo uniforme aquela decoração monótona, não é essa a intenção, pelo contrário, é saber equilibrar os pontos é saber harmonizar os itens para que a gente tenha um efeito agradável e para isso a gente precisa ter uma escolha cuidadosa, uma distribuição bem pensada de cada elemento e criar efeitos, tá? Truques que eu chamo para vocês entenderem melhor desse ambiente que quando a gente olha fala, nossa, tá perfeita essa decoração, tá muito agradável os olhos para que a gente tenha essa decoração com equilíbrio, sem excessos, mas sem faltas é importante vocês seguirem esses 5 passos, 5 não, 6 passos que eu separei no vídeo de hoje então para isso você precisa ficar até o final para não perder nenhuma informação e também eu já vou pedir aqui no início do vídeo, se sempre tem informação que te ajuda aqui no canal para você deixar o seu like e também para você se inscrever se você é novo meu nome é Mariana Cabral, eu sou arquiteta e trago muita informação do mundo da arquitetura e da decoração toda terça e toda sexta-feira aqui nesse canal o primeiro truque que eu separei para vocês é aplique a regra da tripla combinação o que é isso Mariana? é quando a gente faz uma composição de 3 elementos no seu ambiente vamos pensar na sala, quando nós temos tapete, almofadas e quadros conversando entre si é um recurso que eu uso muito nos meus projetos, serve para qualquer ambiente que tenha esses elementos então por exemplo, você vai ter uma paleta no seu ambiente, você já definiu as cores do seu ambiente e esses 3 elementos, você pode escolher uma ou duas cores para entrar repetindo nesses elementos então você tem o seu tapete e de repente o seu tapete tem ali um desenho, um detalhe no azul, por exemplo você pode ter um toque do azul na almofada e pode ter um toque desse azul no quadro fica incrível, não é ter tudo azul inteiro chapado, é um toque de cor, uma pincelada ou seja, 3 pontos no seu ambiente, a mesma coisa serve para o tapete, o tapete no quarto por exemplo um tapete com um detalhe que tenha um rosê, você bota uma almofada na cama com rosê e tem um quadro rosê também, esses 3 pontos aplicados em materiais diferentes da decoração como esses 3 que eu falei, trazem um efeito muito agradável e aí você pode partir de um elemento deles, por exemplo, você escolheu o quadro o quadro foi o item primeiro que você se apaixonou dele você escolhe ali qual é a cor que você pode inserir no tapete qual é a cor que você pode inserir na almofada ou foi ao contrário, você teve o tapete primeiro do tapete você tira uma cor e escolhe um quadro que vá combinar e por último a almofada geralmente é mais fácil para a almofada porque a gente tem uma gama no mercado de almofadas de todas as cores, desenhos e tipos então eu acho que é mais fácil agora se você também pode tirar partido da almofada, se for algo que você já tem mas essa tripla composição fica incrível o segundo truque é adote a simetria no seu ambiente é muito importante quando a gente tem detalhes que alinham a simetria é muito agradável aos nossos olhos então a gente ter composições que alinham um painel de uma porta que bate e alinha com outro detalhe você tem as coisas que alinham um painel de TV que fica alinhado ao sofá a mesa que está alinhada àquele espaço da parede a iluminação que está alinhada essa simetria é muito confortável e também traz essa decoração equilibrada então através de espelhos, arranjos, acessórios, itens decorativos a gente vai criando e reforçando essa simetria no ambiente essa simetria no ambiente, tá? no entanto, a gente precisa também considerar que a assimetria, sim, ela também é importante e bem feita pode deixar o seu ambiente muito agradável eu gosto de quebrar a simetria tudo que está muito retinho e alinhado colocando uma coisa ou outra fora ali de contexto eu acho que dá um estilo mas até pra gente fazer isso intencionalmente, cuidadosamente é algo que tem que ser pensado ali pra ter esse equilíbrio então, por exemplo uma dica de assimetria você tem um sofá ao invés de você colocar dois quadros ali no meio simétricos a gente trabalha com dois quadros na lateral ou seja, você tem um sofá ele está aqui, assimétrico ele está na lateral do sofá porém dá um efeito muito agradável assim também pode ser na capiceira da cama essa composição de quadros ou mesmo, você pode usar a assimetria ao seu favor pra dar simetria um exemplo às vezes eu já fiz eu tinha uma parede grande e essa parede, a mesa por algum motivo de circulação ela não ficava alinhada na parede ela tinha que ficar descentralizada ou seja, mais pra esquerda e essa parede se eu fosse colocar um espelho um detalhe no meio o detalhe do espelho ou o quadro, por exemplo ia ficar deslocado da mesa e aí isso aí não ia ficar agradável então, eu criei um detalhe de um outro material aqui na direita criando esse ponto assimétrico e o que sobrou centralizou com a mesa ou seja, eu usei um elemento um elemento decorativo pra compensar e disfarçar essa diferença então ele tinha uma cor diferente um detalhe diferente aqui e o que sobrou ficou alinhado na mesa então tem muitos recursos que a gente pode usar sim e isso que traz equilíbrio às vezes você tá com as coisas que estão muito desalinhadas se colocar só a mesa deslocada em relação à parede e tudo mais e colocar o quadro espelho assim mesmo fica estranho aquela decoração que a gente vê que não funciona tão bem eu vejo isso sempre eu ensino muito sobre todos esses detalhes esses cuidados no meu curso Sua Sala Nova vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ir além de informações soltas aqui na internet lá a gente tem um passo a passo com todas as aulas tem encontros ao vivo comigo pra tirar dúvidas e você consegue sozinho decorar eu criei um método que se chama Decole Você que é uma forma um passo a passo que você vai seguir você vai ter o meu olhar na sua casa você vai aprender a ter o meu olhar então por isso que é Decole Você e você consegue sozinho aplicar essas técnicas porque aqui eu não consigo falar muito detalhadamente como usar esses recursos mas lá você consegue ter esse passo a passo e transformar a sua sala O terceiro ponto é a gente trabalhar com cheios e vazios o que que é isso? Vamos lá é lembrando que o equilíbrio é algo que traz muito conforto visual pra gente o equilíbrio ele é a chave de uma boa composição do ambiente então é como eu falei excessos ele polui e vazios demais né a falta também gera ah Mariana eu sou minimalista ok mas dentro do minimalismo ainda assim não é o minimalismo de você chegar num quarto só ter uma cama e um colchão né o minimalismo ele também é pensado pras pessoas que não gostam de muita decoração não gostam de muita informação mas ele não é assim uma cama ali no meio do nada ele tem assim as coisas que são necessárias ele não tem excessos e talvez você não se identifique com ele você goste de um pouco mais mas ainda assim a gente precisa brincar com esses cheios e vazios pra gente ter esse conceito né pra gente ter essa base equilibrada da decoração então vamos lá imagine comigo uma sala cheia de móveis em todos os centinhos em todos os cantinhos né você tem muitos móveis de um lado do outro lado da parede muitos móveis soltos as coisas elas estão ali em todos os lugares os elementos dá uma sensação de que né de que o espaço ele é menor de que ele tá tumultuado de confusão porque tem muita coisa ali por mais isso acontece demais às vezes a pessoa acha que tem que ter um móvel em outro lugar que eu tenho que enfim uma tranqueira ali sabe eu tenho que colocar uma mesinha aqui eu tenho que colocar um vaso de planta ali eu tenho que tá vazio isso aqui e na verdade a gente precisa desse equilíbrio e esse equilíbrio ele vem que alguns cantinhos precisam ser preenchidos outros precisam de uma área de respiro né como é o nome disso a gente respira e a gente olha pra ter espaço e a calma então é ter esse ponto de cheio e esse ponto de vazio saber o local de cada coisa estudar o layout do seu ambiente pontuar isso não vai atrapalhar a circulação aqui não vai ter coisa demais será que esse móvel é o melhor lugar pra ele aqui a profundidade dele tá agradável aqui no espaço não tem muita coisa nesse ambiente será que se eu não tirar algo vai ficar melhor do espaço além disso nós temos que levar em consideração além do cheio do vazio o desenho tamanho e as cores dos móveis que você vai colocar no seu ambiente ele tem um efeito visual leve ou pesado vamos falar um sofá retrátil preto grandão ele vai pesar muito mais do que um sofá mais leve mais compacto numa cor clara uma mesa gigante no seu espaço numa cor também muito escura a gente tem que levar em consideração a composição desse elemento sabe um painel de tv com muitos nichos num cinza fechado esse mesmo painel se for no branco já fica melhor então as vezes o elemento que você vai incluir no seu espaço ele tem uma cor mais escura e ele tem um volume também e as vezes ele tem linhas mais robustas mais trabalhadas esses elementos somatizados geram um ambiente o que? mais pesado então a gente tem que equilibrar tem um elemento desse vamos reduzir nos outros eu tenho um móvel muito volumoso eu vou equilibrar nos outros é assim que a gente gera essa decoração equilibrada então se a gente coloca um sofá muito volumoso e duas poltronas muito volumosas a gente tem um excesso se a gente tem um sofá muito sequinho duas cadeiras muito sequinhas fica tudo madrinho demais então o menos também é ruim mas a gente precisa equilibrar exatamente colocando eu pesei mais a mão aqui eu vou equilibrar aqui pra gente chegar ali numa decoração que seja assim super acolhedora e que principalmente o nosso visual a gente não enjoa a gente não canse e não atrapalha o nosso dia a dia então é uma dinâmica que a gente está falando aqui resumindo de cheios e vazios leves e pesados pra vocês entenderem essas comparações na hora que você olha o elemento então olha aí pro item que você tem na sua casa e pensa aí esse espaço aqui ele está cheio ou ele está vazio esse elemento ele é leve ou ele é pesado qual é a sensação que você tem faça essa análise e aí você vai sentir essa composição essa sensação que eu estou falando vai poder criar uma composição melhor o próximo tópico é o equilíbrio entre o tamanho e as proporções dos elementos a gente falou do cheio e do vazio do leve e do pesado mas a proporção em relação ao seu espaço muita gente quer colocar uma mesa gigante numa sala pequena uma mesa de oito lugares numa sala que não comporta quer colocar numa cozinha uma geladeira muito grande para um espaço que não comporta quer um cooktop muito grande para um espaço que não comporta ou ao contrário você tem uma sala muito grande quer colocar uma mesinha pequenininha o tamanho e a proporção leve em consideração gente o espaço que vocês têm não o que vocês estão vendo na internet não a casa de alguém e não a loja que você foi comprar ah eu quero eu quero uma mesa de seis lugares e não está proporcional no seu espaço eu quero uma cama king size não vai sobrar espaço nas laterais eu quero um armário nessa parede mas não tem espaço ali atrapalha a circulação fica limitado demais pensar na proporção que esses itens vão ter em relação ao seu espaço o mesmo armário a mesma mesa que você quer para uma sala pequena se você levar na sala da sua amiga que é a sala maior ela vai ficar proporcional ou então a sua mesa pequena na sala da sua amiga que é grande já não vai ficar proporcional então essa é a questão de proporção é igual quando a gente coloca uma roupa você tem um tamanho cada um tem o seu tamanho ou um sapato imagina eu calço 37 aí eu vou colocar um tênis 40 não é proporcional ao meu tamanho vai ficar aquele pesão de palhaço é a mesma coisa que acontece na casa só que a gente faz o que? a gente ignora porque eu quero uma mesa eu quero usar esse tênis que aí fica aquele pé de palhaço não fica equilibrado até para andar vai ser ruim vai atrapalhar não tem proporção com o meu corpo então é a mesma coisa quando a gente vai escolher qualquer coisa vai escolher uma roupa vai escolher um elemento imagina eu colocar um casaco gigantão em mim e aí ele não vai ficar proporcional ele vai passar da linha na cintura ele vai passar o ombro a marcação que a gente tem na costura que vai ficar embaixo tudo isso vai ficar desproporcional assim também na nossa casa em todos os ambientes por isso que quando vocês veem uma foto de uma casa linda ou quando vocês veem um projeto de um arquiteto que vocês gostam vocês veem algo e falam assim nossa que perfeito maravilhoso porque tudo isso foi pensado mas esse conhecimento a gente vocês nascem assim? não a gente adquire com o tempo e nós profissionais trabalhamos com isso então nós temos nós somos os especialistas em ter essas proporções esse equilíbrio no ambiente por isso que fica completamente diferente quando o espaço é projetado por um arquiteto mas pra você que não tem esse conhecimento Mariana eu quero ter porque eu acho que isso é um conhecimento pra vida isso vai me levar a decorar melhor não ficar jogando dinheiro fora não perder tempo eu quero ter esse conhecimento você vai ter através do método decore você um método que eu desenvolvi com muito carinho pra que todo mundo que não pode contratar um arquiteto ou por algum motivo não quer vai ter esse conhecimento você vai aprender a entender o passo a passo são quatro passos onde você consegue ir direto alcançar esse resultado pro ambiente da sua casa e tem o da sala que é a sua sala nova vou deixar aqui embaixo no link na descrição você corre e vai adquirir pra transformar a sua sala não é nem um valor gente uma mesinha lateral boa aí pra sua sala e ao mesmo tempo você vai aprender vai aprender tudo sobre iluminação sobre todos os itens que tem pro ambiente da sua sala é incrível quem faz não se arrepende e adora porque transforma realmente o ambiente tem esse conhecimento se você não tem essa facilidade esse conhecimento contrate um profissional porque vai valer a pena cada centavo pra você transformar o seu ambiente o quinto ponto e penúltimo é atenção ao pé direito do seu ambiente da sua casa você sabia que a altura do teto influi diretamente na percepção do ambiente então se você tem um pé direito muito alto pessoas que tem ali uma sala com pé direito duplo ou de fato você tem um pé direito mais alto que o convencional hoje o convencional a gente coloca aí que é 2,60 pé direito ok 2,80 pé direito mais alto acima de 2,80 e pé direito alto mesmo é 4 metros e meio e daí pra cima que quando a gente considera o pé direito duplo com suas duas alturas em relação a esse pé direito mais alto os seus móveis eles precisam ter essa proporção talvez você viu um sofá mais robusto na sala de uma pessoa que tem um pé direito mais alto ele vai ficar mais sutil ele não vai ficar tão pesado quando você for escolher uma luminária por exemplo um abajur recentemente estava decorando uma sala uma sala que tem um pé direito alto se não me engano 4 metros e meio 5 metros e a luminária lateral é um abajur não é um abajur normal a cúpula do abajur isso aqui gente é enorme pra você colocar num quarto por exemplo só que o pé direito é alto então a cúpula do abajur e a base do abajur um diâmetro grande porque fica proporcional ao pé direito parece um abajur de gigante mas na verdade quando você coloca na sala com o pé direito alto ele fica perfeito se for o seu abajur menor e tal não fica tão agradável em relação ao pé direito então alguns móveis quadros alguns elementos lustres luminárias arranjos painéis de tv tudo isso ele entra em equilíbrio com o pé direito e falando os lustres eles são fundamentais na composição de um pé direito quando a gente tem esse pé direito mais alto o lustre ele precisa ter essa imponência seguindo não adianta a gente colocar um lustre pequenininho então você pode ter um lustre grandão você pode ter vários lustres menores que juntos fazem uma composição como se fosse uma grande luminária e aí a gente vai ter efeitos diferentes mas independente do seu pé direito um lustre pra mesa de jantar ele precisa ter uma altura de 70 a 90 tá em relação a mesa da base da mesa até o uso então ele tem que descer não adianta ele ficar lá no alto a não ser que seja com hall de entrada que seja não pra mesa de jantar então aí ele pode ficar mais alto mas sendo pra mesa de jantar ele tem que descer e ficar ali nessa altura ideal e por último padronize a luz do seu ambiente como que a gente vai ter uma decoração equilibrada se você coloca na sala de estar uma luz amarela e na sala de jantar uma luz branca ou ao contrário como que você vai ter uma decoração equilibrada se você tem um abajur ali com iluminação amarela e toda parte do teto com iluminação branca a iluminação ela precisa ser padronizada no máximo que a gente pode fazer é misturar o neutro que é a luz ali que tá entre 4000K que é 4000K a cor da luz e mesclar com algo amarelo então por exemplo eu tenho o meu teto neutro e posso colocar um abajur amarelo no máximo mas mesmo assim eu não colocaria tá gente porque o que acontece quando a gente coloca muitas iluminações amarelas e a gente tá falando aí de uma luz de LED né uma luz atual que junto quando você coloca vários pontos de iluminação amarela na minha percepção não tem nada comprovado tá mas a minha percepção como arquiteto quando eu trabalho ambientes com muitas luzes amarelas eu sinto que essa luz amarela em grande quantidade ela fica mais clara a gente tem mais luz ali então ela fica não fica aquele amarelo muito fechado ela fica um amarelo mais claro digamos assim então fica bem agradável fora que a cor da luz ela não tá relacionada a quantidade de iluminação ou seja a luz branca ilumina mais do que a luz amarela não ambas iluminam da mesma forma o que vai direcionar é a quantidade de lumens tá lm é a sigla então lumens então eu posso ter uma lâmpada amarela por exemplo com 2.200 lumens e eu tenho uma luz branca com 800 lumens qual que ilumina mais? a amarela tem 2.200 então é a quantidade de lumens que direciona a quantidade de luz e não a cor da luz a cor da luz ela tá relacionada a sensação que a gente tem no ambiente e a reprodução dos itens que a gente vê então se você tem uma tinta ali cinza ela vai ficar um cinza mais acolhedor mais queimadinho com essa luz amarela se você coloca um branco ela fica um cinza mais azulado então a gente prefere pra casa a iluminação amarela porque ela traz esse efeito super agradável são muitas informações mas eu espero muito ter te ajudado e siga esse passo a passo pra que você possa ter de fato uma decoração equilibrada harmônica agradável aí na sua casa nos seus ambientes porque não adianta a gente comprar demais a gente colocar o que tá na moda se não tiver equilíbrio se não tiver proporção se não tiver essa sensação de um ambiente bem pensado pra isso a gente precisa ter esse conhecimento e aplicar essas técnicas e alguns dos truques eu trouxe aqui pra você hoje se você quiser ir além já sabe já falei aqui tem link aqui embaixo e é isso até o próximo vídeo se ainda assim ficou alguma dúvida deixa aqui embaixo que sempre que possível eu tô respondendo um grande beijo até a próxima tchau tchau e aí 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 e aí